Oi gente curiosa, tudo bem? Antes de qualquer coisa eu peço desculpas que ontem eu não consegui por motivos particulares jogar o meu vídeo de sexta-feira, mas estou compensando, trazendo hoje, no sábado. Pois bem, nesse vídeo de hoje, que eu deveria ter postado ontem, eu vou mostrar pra vocês quando é mais vantajoso na hora que você confeccionar o seu concreto, utilizar a brita zero, ou como chamamos na obra de pedrisco, ou a brita 1, pra fazer suas obras como um todo. Peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, pra acompanharem os nossos próximos vídeos e estarem sempre antenados com as coisas que a gente esteja fazendo. Ativem o sininho, marquem todas as notificações pra ficar por dentro das coisas. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, iniciando aqui, antes de eu falar de quando se usa um ou usa outro, eu vou falar da definição da brita, que também chamamos de pedra no concreto. Qual é a função da pedra? Ela funciona como um agregado graúdo no concreto. O que é o agregado graúdo? Aquele que preenche o volume do concreto em maior quantidade. Então a gente tem o cimento e a água, que fazem a parte química, fazem a ligação, e temos o agregado graúdo, que é a brita, e o agregado miúdo, que é a areia. O miúdo fica no espaço vazio do graúdo e todo mundo é ligado pelo cimento mais a água. Assim que é feita a reação química, que se transforma no nosso concreto. O agregado graúdo, que é a nossa brita, tem a função principal de que? Baratear o nosso concreto. Porque, mercadologicamente falando, o item mais caro é o cimento. Então, se a gente está preenchendo o volume com brita, a gente está reduzindo a quantidade de cimento que é feito na obra. E pelas propriedades mecânicas, é o que dá a maior resistência ao concreto. Porque, naturalmente, uma pedra ou brita, ela tem uma resistência maior do que a parte final do concreto. Então, como ela é fracionada e colocada em pedaços ali dentro, ela traz grande resistência. Cerca de, entre 80% a 85% da resistência final do concreto vem das britas. Ela tem um papel importantíssimo durante o papel da cura. Que é o quê? Quando uma laje, viga ou pilar está curando, a gente tem aquele processo de retração. Vocês sabem o que é o processo de retração? É aquele processo de, enquanto estiver ocorrendo a cura, a água evapora e o teu concreto, ele diminui. Como se fosse aquele bolo murchando, ele diminui. Quando ele diminui, ele gera aquelas fissuras. Pois bem, como a brita não tem como fazer isso, ela é rígida. Ela combate a essas questões. Agora, vamos falar sobre a brita zero, também chamamos de pedrisco. Ela tem o seu tamanho entre 4.8 a 9.5 milímetros. Isso mesmo. Ela é bem pequenininha. Ela é usada, vou te dar um exemplo de uso dela, quando a gente quer fazer um grout, para fazer um reforço estrutural. Você já viu como é que as pedrinhas são pequenininhas, que colocam no grout? Justamente são as britas zero que entram ali, para entrar em pequenos espaços para fazer a aderência entre o concreto novo e o concreto antigo. Outro tipo de uso dela é quando precisamos fazer peças pré-moldadas. Peças são essas. Aquelas vigotas de laje, aquelas treliças de laje, tem aquela partezinha de concreto fininha ali de baixo. Ela é feita com brita zero. Anel de concreto, para fazer a parte de saneamento. A parede não é fininha. Tudo quanto é peça fina, bloco de concreto também, tudo isso é feito com brita zero. Outro uso dela, quando eu tenho uma estrutura que tem muita ferragem e tem pouco espaço para os agregados ficarem. O que é mais vantajoso você usar? Brita zero, porque ela vai passar mais facilmente por esses espaços e você vai conseguir fazer com que a peça fique homogênea, não fique bichada ou com buracos na parte interna dela. E você consegue fazer a vibração e o adensamento para tirar os vazios de ar ali dentro, fica sempre mais fácil. Quanto mais brita tiver no seu concreto, mais pesado, mais peso próprio ele terá. Porém, mais resistência também. Então, você tem que fazer sempre aquela ponderação na hora que você for fazer o traço do seu concreto. Como a brita zero é muito pequena, ela pesa mais, porque ela vai em maior volume do que a brita um no seu concreto. Então, geralmente, o concreto feito com brita zero é mais pesado do que o feito com brita um. Agora, vamos às características da brita um. O seu tamanho é entre 9.5 a 19 milímetros. Você vê que ela é um pouco maior do que a anterior. O seu uso principal são em estruturas de baixa taxa de armadura, ou seja, aquelas que você tem espaço entre as armaduras para passar o agregado graúdo ali dentro mais facilmente. Então, você pode usar aí para todos e qualquer tipo de estrutura. Desde fundação, laje, pilar, viga, escada, todas as peças de concreto que podemos existir aí. Ela é largamente utilizada para essas finalidades. E também tem que ter espaço, por isso que tem que ser com ela, para a gente fazer o que? Colocar o vibrador ali dentro e fazer o adensamento correto. Lembrando que quanto maior for o tamanho da brita, mais necessidade tem do adensador ser utilizado. Porque você vai deixando mais vazios ali dentro. Então, tem que ter espaço para fazer isso. Então, o que acontece? Como tem uma menor taxa de armadura nesse tipo de brita, então a gente consegue fazer isso com menos dificuldade do que como se fosse no anterior. E a próxima característica é o concreto feito com brita 1, em comparação com o de brita 0, ele é um concreto mais leve, porém menos resistente. Então, você tem que avaliar bem essa questão. Agora, se você quer ter um ganho entre resistência e peso, o que eu te aconselho? Faça uma dosagem usando 75% de brita 1 e 25% de brita 0. Por quê? A brita 0 que você for compondo, ela vai entrar nos vazios que a brita 1 for deixando. E como a grande parte é a brita 1, o peso adicional que vai entrar da brita 0 ali, não vai ser o suficiente para deixar drasticamente mais pesado. Esse é o conselho que eu posso te dar. Então, gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e... Vamos ao nosso próximo vídeo. Segunda-feira tem aqui, eu volto contigo lá.